E nove bolivianos, nove bolivianos, foram flagrados transportando 204 trabefres de cocaína numa região de mata, no município de Porto Espirilhão. A gente volta a falar com o homem do chapéu que tem mais informações, Giovanni Júnior. Nessa semana, só nessa semana, o Gefrão apreendeu quase uma tonelada de drogas. Mas, vou dizer uma coisa, quase uma tonelada de drogas. Júnior, pega, parece que, parece aquele sapo cururu, né? Você põe, joga lá fora, daqui a pouco está o danado do teu lado, na varanda de novo, ou dentro de casa. Droga é igual sapo cururu, por isso, tira, parece que vem mais. Bom dia mais uma vez, Júnior. Verdade, verdade, verdade. Bom dia, Edivaldo. Bom dia pra quem é de bom dia. É uma situação bastante delicada, até porque, deixa eu cortar meu retorno, que está saindo tudo do meu ouvido aqui. Mas, parabéns aí ao Gefrão, que durante aí, essa intervenção do Estado, em coibir um tráfico internacional de drogas, lá em Porto Espirilhão, acabaram visualizando pessoas em atitudes estranhas. Pessoas essas que foram monitoradas, e olha o risco que correram. Eles entram na Mato Gefrão, visualizam ali dez pessoas estranhas, e aí, nasce aquela prerrogativa. Mula, os mulas foram p... o que é mula? Eles estariam carregando, Edivaldo, como fosse ali, uma égua, um cavalo, uma mula mesmo. Colocam um instrumento, carregando ali peças de cocaína, de pasta base, um prejuízo estimado aí, de quatro milhões, que foi para criminalidade, e se tratam de bolivianos. Bolivianos esses que acabaram sendo aí, identificados, abordados, pelo Gefrão, que é a nossa polícia de fronteira, que está sempre preparada, e que desde o último domingo, até a data de ontem à noite, mais de meia tonelada, a gente pode jogar aí, de prejuízo, para a própria criminalidade. Para falar a respeito do assunto, Tenente Coronel, parceiro nosso, Fábio, que está aqui para poder falar a respeito dessas prisões e apreensões. Coronel, agora, a gente percebe ali, que no momento que foi feita a abordagem, se tratavam de pessoas que pertencem a outra nação, mas que terão que responder pelos crimes dentro da lei brasileira? Bom dia. Bom dia, exatamente. Foram flagrados, transportando aí grande quantidade de entorpecente, pasta base de cocaína e cloridrato de cocaína, mais de 200 quilos, né? Todos eles bolivianos, nacionalidade boliviana. Esse ano, inclusive, o Gefrão já fez a prisão de mais de 20 bolivianos, né? Praticando algum tipo de crime, inclusive o tráfico de drogas. Então, mais essa ação exitosa dentro da Operação Oros Vigia na faixa de fronteira, né? Totalizando aí quase 5 milhões em prejuízo, somente nessa operação no município de Porto Peridiano, na região de Vila Cardoso. Agora, as pessoas, quando têm o costume de saber que o tráfico internacional doméstico, o tráfico internacional de drogas, ele acontece. A gente vê de vias aéreas, vias terrestres e a questão da mula. A mula seria a forma mais antiga e mais utilizada por esses que arriscam a própria vida em praticar o crime e ir contra a lei, carregando nos ombros toda essa quantidade, que seriam de 10 pessoas, mas 9 foram presas. Isso já é muito antigo, né, Coronel? É muito antigo, é uma prática comum ainda na região, né? O município de Porto Peridiano é o município que possui o superímetro urbano mais próximo da linha de fronteira. Então, é uma região que tem essa prática comum, seja ela praticada por brasileiros, seja por bolivianos. Então, existe todo um trabalho, existe toda uma estratégia montada para reprimir esse tipo de ação nessa região, né? Nesse caso, já foram aí mais de 200 quilos, né? Mas, somente no ano de 2022, já ultrapassamos aí 6 toneladas de droga apreendida na faixa de fronteira de Mato Grosso. Durante a entrevista moderada, foi possível identificar essas drogas após elas atravessarem o meio dessa mata, indo para Porto Peridiano. Para onde elas iriam? Se haveria uma caminhonete aguardando ou uma outra pessoa que estaria transportando? Não foi possível identificar, não encontramos nenhum ou outro veículo dando esse apoio, mas, com certeza, o apoio por um veículo faz parte da estratégia, né? Nesse caso, não conseguimos abordar. Agora, o risco, ele é iminente, porque eu fico visualizando essa prisão, entrar no meio de uma mata. Dias atrás, teria pessoas com armamento, com arma longa, preparadas para poder contra-atacar a polícia, que, graças a Deus, o salto foi positivo para os senhores e para a população do bem. Não é arriscado para os homens que estão entrando? Já estão preparados devidamente para vai a essas ações? Estamos preparados, né? Existe todo um preparo, toda uma capacitação para inserir o policial, para realizar o policiamento de fronteira, né? Com certeza, a fronteira é um ambiente extremamente hostil, né? Nesse caso, eles não estavam armados com arma de fogo, porém, né, comumente temos nos deparado aí com traficantes, né? Seja ele na modalidade da pé, seja ele por meio de veículos, né? Trazendo entorpecente e de porte de arma de fogo. Portanto, parabéns, então, ao Gefrão, ao comandante-coronel Fábio Ricas, responsável por esse comando e por essas apreensões que acontecem constantemente na região da fronteira. Seja na terra, seja no asfalto ou seja no mato, a polícia está presente e sempre trazendo belíssimos resultados, como esse caso aí dos bolivianos encontrados na região de Mata, de Porto Espiridião, e que acabaram sendo apresentados para as autoridades do Brasil. Edivaldo?